O professor Marcelo Câmara, titular da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica da CAPES, esteve por aqui. Deu uma palestra e conversou com representantes de diversas universidades paranaenses, além de coordenadores de programas como o PIBID e o PARFOR, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e o Plano Nacional de Formação de Professores. Eu estou realmente muito contente com o que eu vi aqui hoje de manhã, e sei que vou vir agora atrás também, que o Paraná está conseguindo fazer essa articulação. Então vocês estão juntando, vocês vêm aqui, as universidades estaduais de várias regiões, faculdades privadas estão aqui representadas, institutos federais de educação, reitos de ensino, Undime. Então vocês estão de parabéns. Realmente é um trabalho que vocês estão fazendo e que colabora bastante. E que serve de modelo também para outras regiões, que não conseguiram ainda atingir esse patamar de organização que vocês têm. E aí E aí E aí E aí E aí E aí